Aproveitando essa visita aqui ao Puti Velho, eu vou mostrar o parque aqui do bairro, onde eu já fiz alguns vídeos, onde o panorama, onde a realidade era outra. Isso aqui é um dos pontos turísticos da Zona Norte mais visitados. Agora, em tempo de pandemia, o cenário é esse, olha, isolaram, não pode, é proibido visita. Eu ultrapasso no risco de levar uma chamada, mas vamos lá. Olha, que desolador, gente. Que desolador. Só o pessoal que cuida da manutenção. Aqui vende um peixinho frito, nesses bazinhos aqui. E tem um restaurante flutuante também. Mas totalmente deserto. Até quando eu projeto, meus projetos, o que eu acho, é que essa realidade ainda vai perdurar até o final do ano, talvez. Espero que não. Vamos aguardar. Olha aí o parquinho. Eu imagino os quiosques. Como fica difícil a vida dos donos desses quiosques de artesanato. Deixa eu mostrar aqui o... Olha lá, o frutuante. Isso aqui, olha, já imaginou num dia normal. Um sábado ensolarado era pra estar lotado. Mas fazer o quê? Chegar até lá, na grade lá de proteção para o rio. Pra vocês darem uma olhada. Aqui é Parnaíba, gente. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o encontro. Eu falei agora há pouco. É o encontro no vídeo anterior. Que nós estávamos próximo ao encontro do Parnaíba e Puti. Pois bem, tá ali. Não sei se vai dar pra ver a diferença de cores da água. O Puti é um pouco mais escuro. E lá o Parnaíba é mais claro. Não sei se dá pra perceberem a diferença. Eu vou descer essas escadas aqui pra nós vermos mais de perto. Aí. Vou ver aqui se dá pra nós vermos mais nitidamente. Vou com cuidado que essa escada aqui é íngreme. Eu estou praticamente só uma queda aqui, minha filha. Pra ver socorro vai demorar. Olha. Esse resto do legado é porque eu vi um pedalando, gente. Estou ofegante. Olha lá a diferença. Aí dando continuidade. Aqui são os quiosques. Olha, estão fechados há meses. Tentaram. E não foi possível a reabertura. Gente. Aqui eu encerro desejando-lhes um final de semana maravilhoso. Cheio de boas notícias. Beijos.